Esse fato aconteceu na noite deste último domingo por volta das 19 horas e 30 minutos ali na região do Costa e Silva, bem próximo ao Erne, onde uma festinha clandestina estava sendo realizada. A polícia militar, através do 12º Batalhão de Polícia Militar, foi acionada para atender a socorrência e averiguar o que estava acontecendo. Aliás, estava sendo descumprido o decreto estadual. Nós conversamos com o Major Emerson, que é comandante aqui do 12º BPM. Ele traz mais detalhes sobre a ocorrência. O que a gente sempre reforça é a importância da participação da sociedade, da população, ajudando as forças de segurança na questão do controle dessa pandemia e também na possibilidade de ocorrer possíveis ilícitos nesses locais também. Que, na verdade, já é um ilícito em desobedecer o decreto. Nós recebemos informações anônimas, denúncia anônima, de que estaria havendo um evento nessa localidade, na Chácara Mix, ali após a UERN, bairro Costa e Silva. E aí os policiais foram até o local, os policiais do 12º Batalhão, com apoio da Operação Horus e do pessoal da CIPAM. Chegando ao local, foi detectada realmente a aglomeração, cerca de 60 pessoas no local. Nós fizemos a intervenção, fizemos a contenção, a busca individual, a busca nos veículos. E aí, constatada a infração, todos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos. De lá, não só adultos, mas tinha crianças também, junto com esse pessoal. Falta de consciência, né? Felizmente, a gente está acompanhando diariamente a situação dos leitos aí. E esses indivíduos não têm qualquer respeito, principalmente com as crianças que estavam acompanhando. Olha, na verdade, essas festas, toda a população sabe que não pode ocorrer, né? É uma festa clandestina, né? Ela não pode ocorrer. E a desculpa, são das mais variadas, né? É uma confraternização, é uma série de situações. Mas, a princípio, fizeram a festa porque acharam que poderiam fazer. Foi constatado o consumo de drogas no local? Lá, foi encontrado muita bebida, né? Alguns frascos com loló e droga em pequena quantidade para consumo individual. Mas, João Emerson, teve alguma denúncia referente se era uma festa provocada por alguma facção e depois foi constatada outra coisa lá? Como aconteceu? A informação preliminar é de que a festa estaria ocorrendo, né? Mas não nenhuma informação complementar. Ao chegar no local, os policiais, ao verificar alguns indivíduos lá do local, como já são conhecidos, a gente supôs que fosse, supôs não, dá a entender que a festa seria realmente dessa facção criminosa, ou então de alguns membros dessa facção criminosa. Nós temos a informação do responsável que promoveu o evento. E aí a gente não tem, a polícia militar não tem como responsabilizar o proprietário da chácara porque o camarada tem o imóvel dele para alocação, né? Muitas vezes, principalmente nessa situação agora de dificuldades, às vezes o proprietário não tem aquela preocupação de checar, né? De forma mais aprofundada, quem são aquelas pessoas que estão alugando. Mas aí, enfim, o que importa é que a festa foi debelada, né? Foi cancelada e os procedimentos foram feitos. Todos foram conduzidos para a plantão? Todos conduzidos a plantão e os procedimentos lá, administrativos referentes à situação, coubeu o delegado de plantão. A partir do momento em que a polícia militar faz a entrega, né? Faz a apresentação dos acusados e de todos os materiais que foram encontrados no local, a parte de investigação e de levantamento de informações individuais e dos próprios materiais também cabe à polícia civil. Então a gente vai ter que aguardar o posicionamento da polícia civil em relação a esses materiais que foram apresentados. O dono do imóvel, até onde eu sei, não estava no local. Foi feita a locação. Provavelmente o que deve ter acontecido é que iam alugar o imóvel para uma determinada família, passar um fim de semana. É o que eu estou dizendo. A gente não tem como responsabilizar o dono do imóvel, pelo menos preliminarmente. Isso aí também não cabe à polícia militar. A nós nos cabe ir até o local, constatar o ilícito e fazer a condução da situação para a delegacia e para os procedimentos. A questão de uma possível responsabilização do dono do imóvel vai caber aí ao entendimento do delegado, certo? Se ele sabia que essa festa ia ser realizada ou se ele foi induzido ao erro. Se alguém disse que esse imóvel seria alocado para uma família, passar um fim de semana e na verdade foi para outros fins. João Emerson, os novos foram decretados, temos um novo decreto, foi estendido até o dia 12 de maio. Nesses novos decretos emitidos pelo Estado, agora as pessoas estão, o senhor está notando alguma maior incidência de pessoas que estão desobedecendo esse decreto, festas que estão existindo como essas, é a primeira vez, no caso, desde que foram lançados esses decretos, ou tem acontecido aqui em Mossoró recorrentemente? Olha, as festas que ocorrem, não é uma coisa, vamos dizer assim, tão rara, mas também não tão comum. Realmente as pessoas estão, na sua grande maioria, estão preocupadas com a sua saúde e a saúde de outras pessoas também, mas eventualmente a gente se depara com situações como essa. A gente espera que as pessoas mantenham os cuidados, a questão do distanciamento social e o respeito, principalmente a higienização, evite aglomerações e a gente vai continuar a fiscalização e é muito importante, reforço mais uma vez, a participação da sociedade, alertando para que essas situações possam ser contornadas com a atuação das forças de segurança. Cerca de 50 pessoas foram conduzidas até a delegacia de plantão. Quem assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, foi a pessoa que alugou a chácara para essa festa. Na ocorrência, essa pessoa assinou o TCO e depois foi liberada e vai responder na forma da lei. De acordo com a polícia civil, também foi apreendida uma bateria que estava sendo utilizada naquele momento, naquela festa. A bateria foi apreendida porque, possivelmente, há uma suspeita, na verdade, de que essa bateria teria sido furtada. O material será encaminhado para a DEFUR, que é a Delegacia de Furtos e Roubos, aqui da cidade de Mossoró. A delegacia especializada vai estar fazendo as devidas investigações e sendo constatado, realmente, se essa bateria é furtada ou não. Aí o responsável por essa ocorrência referente à situação com quem a bateria estava é que vai responder criminalmente de acordo com a lei. Mais uma situação de um descumprimento de um decreto estadual que culminou, então, em um TCO assinado em uma festa clandestina encerrada.